Nós somos aqueles caras e hoje, em comemoração aos 2 milhões de inscritos, decidimos inverter os papéis e seremos os participantes. Teremos 6 histórias contadas por cada um de nós, mas só uma é verdadeira. E quem vai tentar acertar essa são velhos conhecidos. Será que eles vão conseguir? Vem descobrir. Olha a tropa que está chegando aí. Tá aqui, né? Tá bom. Aí, na moral... Entra pulando corda já, o Ramon, cara. Meu tronco tá cada dia mais bonito, tá meu tronco. Aí, papo, eu tô nervozinho, tá? É, muito bom. Uma experiência, uma experiência diferenciada. Vai ficar em pé uma horinha aí, ó. Estranho, né, mano? Muito, moleque. Tô aí caminhando assim, tem uma luz lá pra cara. Eu confesso que eu queria estar aqui uma vez e vou realizar esse sonho. É isso, então vambora. Mano, eu tô mal acostumado e eu tô começando a analisar a bancada daqui, sendo que eu deveria estar sendo analisado, tá ligado? Por isso mesmo, o vídeo é dele, vamos sair. mammals e eu vou te falar, é um vídeo muito especial, tá, gente? A gente tá muito feliz, inclusive, de estar aqui com vocês. E quem botou a gente nessa boa aqui foi a Ruffles, pra gente viver essa onda, curtir esse vídeo muito maneiro, pra comemorar também em dois milhões de inscritos. Aeeee! Tá bom! Ó, aeeee! Calma aí, calma aí, cara, que hoje o vídeo é daqueles outros caras. Desculpa, cara, ele esquece. Olha, olha o que vocês fizeram. Nome, idade, tá, por favor. História, né? Daniel Marcel, 28 anos. Vulgo Marcel. Cara, minha história eu acho que eu posso chamar ela de vergonha da quinta série, assim. Vamo lá então pro próximo, número dois. Boa noite, sou Francisco Veiga, me chamam de Chico, moedas. A minha idade sou 29 anos. Muito bem, aproveitados, vividos. É, o nome da minha história pode ser Amigo do Casimiro. Bom, eu sou o Pig, rock bala, tenho obra também, tenho alguns. Tenho 29 anos, e cara, o título da minha história, Loucura de Amor, pode ser? Que isso? Ele ama, né? Ele ama. O cara é romântico. Boa tarde a todos, eu sou o Guilherme, Guilherme Eutrão, tenho 30 anos. E a minha história é bem simples, assim, eu resumiria como o dia em que eu quase levei a óbito um campeão do mundo. Qual é, mano? Tem polícia aqui, cara. Foi quase. É, quase. Mas é tentativa. Quase na frente. Vamo analisar, vamo analisar. Clash, posso falar uma coisa pra você? Hoje eu tô tranquilo, irmão. Hoje eu tô limpo, beleza? Vamos ver até o final do programa. Manda ele esvaziar o bolso, Clash. Eu sou o Ramon, né? Donatello, tenho 32 anos e a minha história é o dia em que eu pisei numa baleia. Que? Paruco. Não foi mim. Pô, sério mesmo? Cês já vão confiar nesse título, mano? Pra poeta. Vocês fazem essa por... Vocês já vão confiar nesse título, mano? Não tá maneiro, mano. Ele exagerou, hein? Pra mim, sério. Pra mim já pode abrir a votação, irmão. Ele exagerou, hein? Pra mim abre a votação aí, já manda ralar logo dois. Eu sou Alvinho, tenho 30 e poucos anos. Não sei, tem poucos. Não sei, tem poucos. Não sei, tem poucos. Não sei, tem poucos. É mentira, é mentira. É mentira. Quem quiser, deixa nos comentários aí. Quantos pode ser? A minha história é adentada. É título de curiosidade, o Maciel tava nessa história? Não, não é. Desculpa, não é. Então vamos lá, Maciel, pode começar com a sua história. Basicamente na escola, né? Uma época de escola, na quinta série, eu era bv, né? Como falam, né? Boca virgem. Era? Basicamente eu fui pra uma festa de um amigo meu, né? E nessa festa eu tinha interesse numa certa, né? Garota da minha sala e tudo mais. E aí, enfim, ficou aquele grupinho, né? Não tô entendendo. Ai, vamos respeitar aí, bora bater horda aqui, pô. É porque eu não tô acostumado até nesse lado. Nesse lado aí pode fazer qualquer coisa, né? O nome dela é Júlia. Ó, o nome da menina era Júlia, hein, pessoal. E aí, basicamente, assim, eu queria dar, né, um selinho na Júlia, né? Porque era selinho, andar de moldada, selinho, né? Tinha essa paradinha. Andar de moldada. Calma aí, cara. Cara, incrível como essa história aparece cada vez mais com a história do Piggy. E aí, enfim, foi aquele grupinho, tal, tal, tal. Vai, Daniel, dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho. Aí, o que aconteceu? Eu fiz aquela rodinha, né? Fazia aquela rodinha pra todo mundo sei lá o que ia. Aí, eu juntei esse pé da Júlia, ela foi chegando, tipo assim, só que p**** veio pra mim com uma cara não muito agradável, né? Ela veio pra mim, tipo assim, ela queria me dar um selinho, mas ela não queria. E aí, ela me deu um selinho, assim que ela me deu um selinho e ela saiu limpando a boca assim. Eu, tipo assim, pô, fiquei todo envergonhado, né? Tipo, porque eu não sabia se eu usava uma boquinha assim, né? Era o que? Era bafo? Eu não sei. Ela deu o selinho e saiu correndo. Ela deu o selinho e saiu correndo e eu fiquei, tipo, triste no meio da festa, assim. Então responde agora, qual era a escola? Selesiano. Não, foi a escola que eu estudei, pô, Santa Rosa. Eu posso falar um negócio com vocês? Na moral mesmo. Tá todo mundo rizinho, que não sei o quê, essa história não é dele, pô. Fala correto, eu vou embarcar nessa, mano. Pô, essa história não é dele. Então, família, cara, essa história aí foi meio doideira, foi em campus. Eu devia ter mais ou menos uns 16, 17 anos. E aí, os amigos tiveram uma brilhante ideia de chamar pra acampar na praia, tá ligado? Qual praia? Foi na praia de farol, farol de São Tomé. Identificação. Identificação, né? Dá o documento outro, de bate e pronto. A gente foi e tal, pra praia, né? Pela manhã, pô, dá uma corridinha, né? Porque eu tava correndo, tava eu e um amigo, João Carlos. Tipo assim, a gente viu na areia, um pouco a frente, uma pedra gigante, tá ligado? Aí qual a ideia? Vou vim correndo, vou ficar de cima da pedra, tá ligado? Dessa marolada aqui de cima. Só que no que eu vim correndo e eu pulei, eu botei o pé, tipo, deu aquela amassada, tá ligado? Aí eu vi legal que não era uma pedra. E no que eu comecei a dar a volta, eu vi que era, tipo, uma baleia morta encalhada, tá ligado? Eu, tipo, tinha escalado a baleia que tava morta lá encalhada, tá ligado? Não, então não era uma baleia, era uma baleia morta. Mas não deixa de ser baleia, no caso, né? Vai deixar isso? Ligou pra alguém? Ligou pra bombilha? Na real, não, pô. A gente só foi maior coincidência, na real, porque a gente tava num lugar e, tipo, ela não tava tão longe. Só que como o vento tava, tipo, pro outro lado, a gente não sentiu o cheiro, né? Depois eu até procurei e tinha matéria sobre a baleia que tinha morrido lá e que tava encalhada na praia e tal. Qual baleia? Era uma caixalote, tipo, porque eu procurei a matéria no outro dia e eu vi que tava escrito lá, tá ligado? Tava muito doidão, Donatello, confundia a baleia com a pedra. Amigo do Casimiero, conta a história aí, amigo do Casimiero. A minha história é a seguinte, no início ali, que eu tava começando a aparecer nos vídeos do Casé, a gente teve a oportunidade de ir no lançamento de uma coleção de roupa de um amigo nosso. Aí, tranquilo, resenha, começou o evento, né? Entrei pra pegar uma bebidinha. Aí, beleza, saindo, me parou uma menina, assim, bem afeçoada, e ela fala, cara, eu acho que eu já te vi em algum lugar. Pô, tô trabalhando com internet, né? Essa coisa, assim, nova. Aí ela, pô, amigo do Casimiero, você... Eu falei, pô, isso, cara, exatamente. Pô, felizinho, né, de ser reconhecido, começando a trabalhar com homem. Aí eu passava, eu via que ela tava olhando, assim, pá. Aí eu voltei lá, falei com ela mais um pouquinho. Aí, de repente, assim, o negócio já começou a melhorar, né? Aí ela perguntou assim, e aí, amor? Vamos pôr depois daqui. Amor? Aí eu falei, amor? Amor? Isso é... Aqui? Tô quer nó que passa, velho. Gente, amando dele. Aí eu falei, pô, não sei, vamos pensar, menino, vamos pra onde? Sei lá o quê, babai, não, vou pra casa. Ela resenha, assim, e eu falei, pô, vamos tomar a última lá em casa. Uma saideira lá em casa, depois a gente vai embora. Tranquilinho, fomos pra casa, aquela coisa. Clima bom, dormimos junto, né? Acordamos de manhã, carinho e tal, legal. Aí, beleza, ela, pô, vou embora. Aí eu falei, tranquilo, aí ela, saindo na porta, assim, ela foi força pro nosso Vascão. Isso aí, aí eu gostei. Não conheço, mas gostei dela. Pô, eu sou flamenguista, né? Eu sou flamenguista, com todo o respeito ao gigantesco, eu sou flamenguista. Não peida não, cara, bagulho de Vasco. Mas é Flamengo. Isso aí, nós é Flamengo, parceiro. Isso aí, nós é Flamengo, na relíquia do Adriano. Não peida não, parceiro. Aí indo embora, ela, pô, que fosse, eu falei, cara, que Vascão. Essa mulher que achou que eu sou Vasco, né? Ela, beijo Alan. Tô indo. Alan? Eita, estagiário. Isso aqui era o histórico. Aô, maravilhoso. Eu fiquei congelado na porta. Ei, mano, tô dando respeito. Ela não te viu assim, ah, de olhar só vi. Ela te viu. Ela te viu legal. Basicamente, cara, eu conheci uma menina no Instagram. Só que ela tava passando um final de semana aqui no Rio, né? Aí a gente saiu um dia, que era o último dia dela. Só que ela mora em Barão de Cocais. Alguém sabe onde é? Ninguém sabe onde é, irmão. É no... Pariu de Minas. Aí encontrei com ela no último dia, saí pra jantar e levei ela na rodoviária. Aí eu falei, pô, quero encontrá-la de novo. Só que ela não ia voltar tão cedo, eu tava com a agenda meio que livre, tá ligado? O que que fiz eu? Peguei um ônibus pra BH. Achei que tinha chegado. Depois de nove horas, dentro de um ônibus apertado, tava sem dinheiro na época. Fui de semileito, apertadinho, eu que sou gordinho. Cheguei em BH. Aí eu falei, pô, tô aqui em BH. Aí ela, agora você vai pra outra rodoviária que você tem que vir pra Barão de Cocais. Lá fui eu pra outra rodoviária. Achei que era o quê? Pertinho, meia horinha, mais três horas de ônibus. Você tinha quantos anos nessa época? Foi ano passado. Aí peguei o ônibus quatro horas, cheguei no interior lá da... O de Barão de Cocais, mano, a cidade devia ter tipo assim, mil habitantes, tá ligado? Aí cheguei, fui subir na casa dela. Aí fui vendo assim, porque ela morava lá, porque ela trabalha em bagulho de... Bagulho que faz obra assim, grandes... Empreiteira? Empreiteira. Empreiteira. Ela tinha que trabalhar nessa cidade lá pra fazer as obras. Nome dela, pig? Nicole. Olha, isso foi uma segunda-feira que eu cheguei lá. Aí cheguei, pá, não sei o quê. Ela saiu pra trabalhar, eu fiquei lá. Eu fui no quarto assim, só uma janela aberta, sem cortina. Aí eu falei, cara, de noite vai ser complicado. Não tinha um ventilador, não tinha um ar condicionado. Eu falei, calor do c****. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Fui dar uma roca na cidade. Aí pum, achei uma loja. Olhei assim, promoção de ventilador. Cheguei, comprei logo um ventiladorzão de seis pá pra ela, pra gente, no caso. Isso porque tava duro, né? Na época, né? Sem quanto ventilador. E era melhor que eu dormi no calor, viu? Aí de noite, não sei o quê, a gente foi fazer o que eu fui fazer, né? Conhecer, ficar junto. Aí ela chegou do trabalho, a gente jantou não sei o quê e fomos pra cama. Gato caiu da janela. Qual o andar? Segundo andar. Só que caiu dentro de um valão, tá ligado? Só que o valão era circulado de grade e tinha uma parte que tinha mato. Aí eu falei, o gato deve estar vivo. E o gato, nada do gato só aparecer, nada do gato aparecer. O gato só apareceu um dia depois, que era o dia que eu ia embora. Não encontrei a gata, não vi o gato. Viu a cara da gata? Não vi, não. Por causa do gato. Fiquei muito... Devolve esse ladrão e ir embora. Eu não nevei também. Bom, gente, minha história é muito simples. É... não sei se a galera já sabe, mas eu trabalhei muitos anos numa outra empresa de audiovisual, de esporte. Um canal de esporte. Eu e mais uns quatro, cinco amigos, principalmente, a gente era muito próximo. Além de a gente ser muito bom, modéstia a parte do que a gente fazia, e a gente também era muito amigo e tal, então a gente fazia tudo junto, né? E a gente tinha uma tradição, assim, de sair pra comer, né? Tipo, sei lá, dava umas seis horas, cinco e meia. A gente... aquela fomezinha depois do almoço. Vamos sair pra comer um negocinho ali no Portuga, que era o restaurantezinho que tinha ali do lado. Só que sempre que a gente saía, eu e mais dois amigos. Eu, o Breno e o Fernando. Sempre que a gente saía, o Breno, ele sempre ia no banheiro antes. Aí, nessa vez, a gente foi juntar pra comer, e ele falou que ia no banheiro. E a gente... Pegue de novo o Breno. Vamos... Eu e o Fernando combinando isso, né? Tinha uma regra na empresa antiga, que o elevador, ele era muito velho. Então, pra não desgastar o elevador à toa, você não podia descer com o elevador. Só se fosse do último andar até o primeiro. Então, a gente desceu a escada, na frente do Breno, enquanto ele tava indo no banheiro. Foi pra parte de trás da saída da escada, que era atrás da porta, e falou... Mano, quando ele passava, ele ia dar o maior susto da vida dele. Só que, tipo assim, isso, quando a gente foi pra trás de bagulho, era um bagulho muito reservado. Nisso, a gente escuta a passo. Aí, a gente falou... O Breno. Aí, quando a gente escuta a porta abrindo, a gente sai assim... Era o Rivelino saindo da escada, pô. É absurdo. E aí, simplesmente, o Rivelino tomou o maior susto da vida dele. Eu nunca encontrei essa escada, eu nunca... E a gente ficou sem saber se ria pra car... Porque... Né? Era o Rivelino. Ou se a gente ajudava ele. Porque, moleque, ele se escurou na parede assim, ele fez uma cara, mano. Começou a ficar vermelho. Caramba! Aí a gente falou, mano, ele vai morrer. Eu e o Fernando, a gente foi... Pegou o Rivelino, botou ele sentado na recepção. Pegamos água pra ele. Ele tomou uma água. Moleque, desceu chefia, desceu a galera pra acudir. Cogitaram chamar ambulância. Só que aí ele foi recuperando. Igual tu agora. Ele foi recuperando. Aí ele foi e tá... E a gente, cara, sem saber o que fazer, moleque. Tomamos um dos maiores esporros da vida. E o Breno nessa história? O Breno tava no banheiro, pô. Tava no banheiro. Ele voltou depois, aí depois a gente... Enfim, depois ele viu o que aconteceu e tal. Mas, porra, a gente não calculou que podia ser outra pessoa. A gente esqueceu que tava numa empresa com mais de 300 pessoas. E ninguém pensou que pudesse ser no timing, que seria o Breno, passar outro cara, tá ligado? E quem será que esse cara fosse ser o Rivelino? Enfim, eu nunca tinha contado essa história antes, porque essa história eu literalmente quase fui demitido. Sinto verdade, tá? Não, eu também, mano. História de susto. Acaba comigo. Por isso que eu tô passando mal, mano. Eu fiquei imaginando o Rivelino, pô, coroa, tá ligado? Ídolo de uma torcida. Imagina que tu mata o cara. Tu tá... De susto, mané. Vamos ouvir a dentada agora. Há muitos e muitos anos atrás... Trinta e tantos anos atrás. Meu aniversário de um ano. Meus pais iam fazer minha festinha de aniversário. E a gente foi comprar as coisas da festa no mercado. Na volta, estava eu, a minha irmã, três anos mais velha que eu. Vocês foram três anos mais novas? Não, três anos mais velha que eu. Meu pai e minha mãe na frente. E a nossa vizinha no banco de trás. E eu tava no colo dela. E aí, a gente tá voltando, caminho de casa. Quando, de repente, um carro na contramão bateu de frente no nosso carro. Foi só um susto. Todo mundo viu se tá tudo bem e tal, não sei o quê. Todo mundo saiu do carro, tá todo mundo bem, todo mundo bem. Quando, de repente, olham pra minha cabeça e os dois dentes da minha vizinha estão aqui, cravados. É isso? Por isso que tu ficou igual ao Jim Kelly. Cadê? Mostra, então, a cicatriz. Porra. Porra. A piscina tá cheia. Nunca vai ver. A piscina tá cheia, pessoal. Ali, a piscina tá rasa. E aí, foi isso. Aí, eu fui pro hospital, tirei os dois dentes da cabeça e ficou tudo bem. Eu acho assim, pessoal, com todo respeito, eu acho que todas as histórias aí, eu não sei se é porque, tipo assim, eu tenho um coração muito bom, mas eu tô levando fé, mano. Com todo respeito, eu tô levando fé em todas as histórias. Eu não acho que isso seja mentira. Pode ser uma história que seja contada de outra pessoa. Tu leva fé na história da baleia. Eu levo fé na história da baleia porque, tipo assim, é uma coisa que pode acontecer. Mas a história que eu tô levando mais fé é a do pig, tá ligado? Porque, tipo assim, eu tô ligado como é que é, mano. Eu sou gordinho também. E nós, quando não tem muito pá, muito holofote assim ainda, fica difícil pra nós conquistar uma mulherzinha. Então a gente faz loucura pra ir atrás da gata. Eu trouxe, hein. Entendeu? Então eu tô acreditando em você pela... pelo nosso bagulho em comum, tá ligado? Hoje em dia nós tá melhorzinho, tá ligado? É sororidade, mano. Eu peguei a visão. Vocês têm mais alguma opinião sobre alguma história? Eu acho que a história do Chico tá muito incongruente. É o quê? Caralho! Caralho! Traz o dicionário. Uma batida de Brasília. Não pega vocês dois? Eu consigo acreditar, mano. Pô, batida de Brasília, normal. Uma batida de Brasília, de frente. Não, ele também tá na mira, mas eu acho que o do Ramon foi mais... Uma batida de... A do Ramon tá muito... Ui, pior ainda, pô. Era pro Fusca amassar você. Você não tá aqui, mano. Eu vou... eu vou no Ramon. Foi mal, cara. Também vou te acompanhar. Eu vou no Ramon. Eu sou o Team Fusca, eu voto no novinho. Vou ter que ir no do Ramon, velho. Vou ter que ir no do Ramon, não tem como. Três no Ramon. Eu não acredito muito no Chico, não. Mas eu vou votar no Ramon também hoje. Valeu, Ramon. Obrigado, Ramon. Alvinho, essa Brasília com esse contra esse Fusca tá me quebrando. Vou fazer uma pergunta básica, né? Vocês foram pro hospital e se foram pro hospital, como? E onde que era? Cresci no Brooklyn, em São Paulo. Tem uma avenida lá, Vicente Hall. Fomos pro hospital São Luís. Passou lá só pra ver se tava tudo bem e todo mundo ficou bem, graças a Deus. Meios próprios, Alvinho? Vocês foram de meios próprios? Como é que foi? É, a nossa vizinha... Meios próprios e avisudo, né? O bagulho ficou até mais sério. A mesma linha de balaria e meios próprios. O nosso carro ficou avaliado, não tinha como sair dali, então a gente ligou pra vizinha. O pessoal da vizinha veio buscar a gente e levou a gente no hospital. A vizinha sem dente? Sim, ela também precisava ir no hospital, né? Sem a escolta dos colegas dele? Sem a escolta policial, porque não aconteceu nada. Foi uma batida de carro. Tinha dois dentes na tua cabeça? Tá, mas o que um policial faria com dois dentes na minha cabeça? Me conduziria pra onde? Pera da p***. Por meios próprios dá pra gente fazer isso também, né? Foi o que aconteceu. Alguém tem uma pergunta mais específica dessa história da Brasília, dentes e tudo mais? A cor do Fusca. Azul. Gente, mas ele era bebezinho. Sempre história voar filhado da p***. Ele tinha um ano. Como é que você vai lembrar a cor do... Ué, meus pais me contaram essa história muitas vezes, né? A vizinha também conta, todo mundo conta. Eles assim, você sabe que a gente tava indo no Fusca Azul, importante saber disso, Fusca Azul. Não foi o Fusca que bateu, eles viram o Fusca Azul, o pai deles... Foi isso aí, essa história aí. O pai deles... Sofri agressão aqui, hein? Acabei de sober uma lesão aqui. Prende ele, Clás. Eu posso. A melhor pergunta que vocês têm é a cor do Fusca? Eu posso. Tô desconfortável aqui. Peraí. Fez o que, Clás? Peraí, já foi meio inchado, mas calma. Peraí! 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 Essa foi novidade, né? Nã... Não, então, eu soube. Eu soube, o Clás falou no final do vídeo do policial, ele... Ah, ele falou? Ele tinha dado esse spoiler aí. Eu não sabia. O bagulho é tipo uma grande rede que eles têm, porque o Girafa é parente do Clás, que aí tinha... Que é irmã da menina... Que é irmã da menina... Que é irmã do não sei... Tipo assim, tem umas... Umas oito pessoas da família Girafa que já passaram pelo canal e a gente não sabia. Todos eles fazem parte daqueles caras... É... Ele falou isso no churrasco! Conta! Caramba! Por isso que ele deu um tapa nele. Gente, cadê a câmera? Onde é que tá? O Clás já foi padrasto do menino. Não, foi não. Do Girafa. Esse canal aqui tem aquele negócio... Como é que é? Não é do João Cléber não. Não é do João Cléber não. Nepotismo. Nepotismo! Caramba! Bora, vambora, galera. Vamos continuar o programa. Calma, boa. Eu tenho uma pergunta pro Beltrão. Ô, Beltrão. Todo respeito aqui do mundo. Eu acho que tu é um cara bobo e tal. Ah, piadinha e tudo mais. Mas tu não tem cara assim... Empresa, um cara, pô... Bem apessoado, articulado e tudo mais. Pelo menos o que aparenta ser. Mas tu não tem cara de que... Ah, de rolê. Acabou assim o almoço. Vou dar um susto no meu amigo dentro da empresa. E aí tem cara de quem? Cara, mas olha só. Tipo assim, ele poderia até ser o mandante dessa ideia. Mas eu não acho que tenha sido... O executor. Ele que fez. Eu posso fazer outra pergunta, na moral? Alguma coisa soprou aqui no meu ouvido? E o Rivelino, nunca contou essa história não? Ah, eu não sei. Assim, ele nunca quis contar. Eu nunca vi entrevista do Rivelino também em nenhum podcast. Eu nunca vi essa história em lugar nenhum. Eu acho que ele não deve gostar de contar essa história. Porque ele não deve gostar de lembrar disso, né? Ele ficou muito p*** com a gente. Pessoal, eu levo fé nessa história aí, papo reto. Mas aí eu tava lembrando aqui, que eu vi aqui a anotação. A história do Maciel. É. Eu acho ela um pouco... Meio, tá ligado? Porque, tipo assim, não é nem bagulho piada. É tipo assim, porque como? Ele é bonitinho, tá ligado? Padrãozinho. Isso é plástica, filho? Já gastou uma nota. Não, então, mais suave. Na época da escola, eu duvido que ele era esse cara que vagabundo. Tipo assim, como? Não vou beijar, vou esculachar. Eu acho que isso é a caô, mano. Eu acho que tu podia ser até um pegadorzinho. Não nível 1 do sul, mas tipo... Mas, tipo assim... Na tua... Ô, tu não tá amando, cara? É. Tu não tá amando? Não, mas é... Mas isso é passado. É época de escola, pô. É época de escola, pô. É época de... Qual é? Pelo amor de Deus. Eu só não levo fé por causa disso. Então, eu acho que tipo assim, com todo respeito, tomar a rédea aqui como diz o Beltrão. Eu acho que a gente já podia puxar a votação. Eu acho que eu vou votar no Daniel só por causa disso. Eu queria mais um detalhe da história do Marcelo, que ele tá passando batidão. É, ele tá reclamando batidão. Não tem um detalhe. Eu vou pedir ajuda do universitário, que a gente tá falando de 20 anos, né? É qualquer parada, né? Por favor, uma pergunta pra estabilizar o amigo ali, que eu tô achando que ele tá bem na mentira. Quinta série, você tava há quantos anos nessa época? Caraca, meu f***. Não, eu não sei, 10, 12? Não sei, não sei, não sei. 12 na quinta série? Eu não sei, não sei. Acho que é por aí mesmo, por aí. Foi teu primeiro beijo? É porque eu era arrepentente. Caraca, eu não sei, 10 anos que não consegue. Eu te amo! Abaço! Abaço! Abaço, aí não. Não sei, juro, não é? No colégio não tinha aquela brincadeira de salada mista e tal? Isso, eu perguntei. Não tinha não? Beira uva, massa, salada mista. Salada mista? Salada mista! Não se finja de bobo não, que você já brincou disso. Mas tu não bateu não. Molejão, pô? Não, eu não sei se eu mando aqui a salada mista. Que isso? É assim, vamo lá que eu vou fazer gosto. Você vai ter que escolher alguém. Não, escolher não. Tampo o olho. Tampo o olho, isso, isso. Pô, vou tomar uma bençada aqui mesmo? É esse. Ah. Sim ou não? Sim. Que que vai acontecer, gente? Então beleza. Pera uva, maçã, salada mista. Que que? Que que? Que que? Que que? Que que? Você tocou mal o cara dele, cara. Pô, você não esperou se saiu bem sendo o cara? Não, não, não. Gente. Não, é só. Não, vamo fazer direito. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu sou dentro de um xico e você. Eu acho que a história foi o seguinte. A menininha chegou pra dar um beijo nele, a não sei que dar um beijinho. E aí quem saiu correndo foi ele. É, exato. Ele falou isso aqui agora. Ele falou isso aqui agora. Tô começando a achar que você que saiu correndo, irmão. Boitação. Puxa aí. Quem vai puxar aí? Puxa aí. Puxa aí, vai. Eu não voto no Maciel ainda. Eu tô achando a história do Chico muito estranha. Mas agora ele deu uma embolada aqui com esse bagulho que o Clash falou. Idade, ele não soube falar. E mano, eu acho muito estranho isso. Que é uma parada marcante quando a gente perde o BV, mano. É igual a primeira vez que a vagabunda... Eu vou votar no Beltrão. Eu tô achando que essa história é totalmente verdade. Só não foi ele que deu o susto. Eu tô achando que cada um tá contando a história do outro. É, também tem isso, também tem isso. Um tá contando a história do outro. Boa ideia. E eles sabem o que que é verdade, obviamente, que é mentira. Mas aí eu pergunto pra vocês uma coisa. Como é que eu tô contando a história de outro, se o único que trabalhou nessa empresa fui eu? Outra pessoa, os amigos de lá, entendeu? Não precisa ser... Então já caiu de vocês de merda, já caiu. É bom pra gente se sentir também menos burro, né? Porque a gente sabe o que acontece com todo mundo. Mas dá uma raivinha também, né? A gente vê a idiotice assim, né? Exato. Exato. Eu senti raiva de outros vídeos. Eu vendo o processo ali enquanto tá acontecendo, eu tô com raiva de outros vídeos que a gente fez a mesma coisa. Mas serve pra provar também que sentando naquela mesa a cabeça embaralha. É loucura. Bom, meu voto é no Beltrão. Eu ainda tô naquela teoria da dentada ali. Eu tô do Fusca, cara. É. Eu sou Tinha Fusca. O Alvinho também. O Alvinho tá estranho. Eu sou Tinha Fusca. Ele falou com muitos detalhes. Meu voto é no Velho. No Alvinho. No meu voto é no Alvinho também. Só pra ser unanimidade, eu gosto de tudo pra cá. E essa rampa está boa zona. Vai embora com ela então, vai. Que aqui tá cheia. Tamo junto. Valeu. 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 Tamo avançando, hein? Vamo lá, Chico. Você falou que era amigo do Alan, né? Como é que era o trabalho de vocês? Era o próximo? É, então, hoje a gente é amigo, assim, por exemplo. A gente tem contato e tal. Na época eu nem tinha muito contato com o Alan. Conhecia, assim, mas ele nem frequentava todo o Discord, né? Então assim, tava ali junto, já tinha algumas vezes entrado o Discord, conversado, né? O que tinha em comum é, éramos amigos do Cazé e às vezes fazíamos live com o Cazé. Quem foi que pediu o aplicativo? Eu. E ela nem ouviu o piloto perguntando, ah, o nome. Eu já parei inúmeras vezes pra parar pra pensar, tipo assim, se em algum momento, tipo assim, ela falou alguma coisa pra eu perceber que ela tava me achando o Alan. Mas eu acho que parando pra pensar, assim, tipo assim, a gente começou nessa brincadeira de chamar amorzinho, amor, sei lá o que, blá blá blá, pra dar migué, sabe? Migué no bom sentido, né? Porque ninguém sabe. Porque ninguém sabe. Então ele se entrega, cara. Ele se entrega. Não começou de mim. Não começou de mim. De migué. Como é que ela confundiu? Ela tinha um contato? Ela visualizava vocês dois? Como é que era isso? Eu não sei se ela me via. Acho que talvez ela só visse o Alan. Eu não sei se ela me via. E também não sei, parando pra pensar agora com qual frequência, ela viu o Alan também. Eu acredito no Chico Moedas. Essa é uma frase bem pesada de falar, mas eu acredito nele. Ah, cara. Eu acredito no Chico Moedas. E o Pig? O Pig eu te falei, cara. Eu acredito nele. É sério, não é nem piada, é sério. Eu acredito nele por isso também, cara. Mas a primeira vez fez isso, Pig? Viajei pro outro estado? Sim. Ai, Clécio, tô com a pose de polícia igual a tua. Não, não, não. Você é o carro. Você é o carro. Cara, eu acho que a história do Pig é a história do Beltrão mais novo. Caraca, teoria da conspiração. Só porque, ó, vou falar. Quando ele tava contando a história, ele falou assim, ah, não sei o que ia circular. Aí ele olhou pra cara do Beltrão. Beltrão riu e falou assim, ah, cercado. Ele, ah, não vai contar sua história, a história é sua. Não, eu confundo as palavras. Assim, né. Eu só tô me defendendo aqui rapidinho, já que meu nome foi citado. É porque ele falou circulado pra falar cercado. Eu ri só dessa confusão. Eu confundo todas as palavras. Como é que pode nele? Meu rival é igual a mim, né? Fazendo observações. Nada a ver. Nada a ver. Muita f*** é isso. Eu tava junto. Acho que sem mais de longa a gente tem que puxar a votação, né, tropa? Gente, eu vou no Pig. Pra mim, a história não é dele. Eu tô de maciço. É, eu também. Eu gosto muito de vocês. Porque eu acho que ele não tá contando a história do Baby. Tem história na minha cabeça. Acho que faz super sentido ser ele. Eu não tiraria o Marcel agora. Pô, a menina beijou ele e saiu correndo, pô. Menino bonito desse. Eu acho, com todo respeito, que essa história faz mais sentido que o Pig. É, irmão, tu tá comigo ou tu não tá comigo? Não, eu tô, mas tipo assim, pode ser uma das histórias tuas, tá ligado? Não, faz isso com o Pig. É um cara vivo, ó. É um cara vivo, ó. É um cara vivo, ó. Que isso? Não, mas eu gosto muito de você, mas eu acho que eu vou votar em você também agora. Vou votar no Maciel. Eu e o Girafa votamos no Maciel. Eu vou votar no Chico, cara. Chico. Eu vou votar no Pig só pra ver como é que ele reage. Pig. Tô tranquilão. É. Eu vou de Pig também. Pig. Pig. Eliminado. Tá bom. Valeu, Pig. Valeu. Fizeram merda, tá? O cara é romântico, a gente não pode tirar o romântico. É, acho que a gente vai errar, hein. Cara, eu como bom entrevistador que sou, é assim que a gente é classificado? Beleza, ficou à vontade. Ficou à vontade. Eu quero fazer uma crítica a eles. Me eliminaram sem falar direito comigo. Me perguntaram só uma história, não perguntaram uma dúvida, tipo assim, mais afinetada. Aham. Mas tá bom. Me eliminou. Eu acho que duvidaram do seu amor, né? Duvidaram da capacidade do seu amor, tá ligado? O amor é forte, galera. Maciel. Oi. Você achava a menina bonita? Não achava ela bonita? Não, era bonita, era bonita. Ela era bonita. Mas você ficou ali na defensiva. Eu sempre fui muito tímido. Aí quando começaram a fazer o circulozinho, tá, beija, 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 beija. Aí eu fui ficando cada vez mais vergonhado. Mais tímido, mais tímido. Ela foi lá tão... É, só que eu era o único BV da história, né? Ela não, ela já tinha beijado outras pessoas. Tímido, pra ser revistado pelo policial. Não, mas pelo que eu entendi, e aí eu posso estar enganado da minha interpretação no dia, Ela correu, tipo assim, de meio que... Nervoso. Não, ela não queria ter me beijado, tá ligado? Ela me beijou e isso saiu correndo. Ela não era BV. Não. Ela que tomou a iniciativa. Sim. Se arrependeu e saiu correndo. Sim. Bissurro. Bissurro. Tem dois investigadores, botei ele e o Clyde, tá ligado? Estrada. Eu tenho meu favorito, pra mim, Chico, o grande moeda, está falando a verdade. Eu acho que o Chico tá falando mentira. Por que que você acha que ele tá falando mentira? Cara, a história, pô, os dois trabalhavam, pô, home office, lá... Cara, olha só, passou uma coisa pra vocês. Não deveria, tá? Vocês já estiveram aqui, certo? Vocês tão vendo a história sendo desenrolada e vocês sabem perguntas que quebram a história de vocês, certo? Por mais que sejam verdadeiras, vocês sabem perguntas que deixam vocês confortáveis. Beltrão, você tem que buscar essas perguntas. O que que é isso, Beltrão? O que que é isso, Beltrão? Eu tô vendo os caras em choque, pô. Não consigo, é mais forte que eu, velho. A tua história, Beltrão, é muito fechadinho. Perfeito. É muito fechada, não tem muita pergunta pra fazer. Exatamente. Qual foi a pergunta, José? Foi uma reuniãozinha mini, né, fui levado pra uma sala, eu e o Fernando. O Breno não tava envolvido na história, acabou que ele se escapou dessa, porque realmente ele não teve culpa nenhuma, né? Ele ia tomar um susto, então... Cara, assim, eu não vou lembrar exatamente as frases que foram ditas, mas pô, foi aquela vibe de tipo assim, pô, vocês sabem o que vocês fizeram? Vocês têm noção do que vocês fizeram? Vocês têm noção do risco que vocês correram? Vocês têm noção do que isso poderia ter causado? Vocês têm noção de que isso não é um ambiente pra isso? E vocês quase fizeram um bagulho muito, muito sério, tá ligado? Chico, vou fazer uma pergunta pra você. Ela confundiu teu nome quando? Quando ela te chamou de Alan? Cara, saindo lá de casa. Saindo de casa. Você contou pra ela que... Não contei, mano. Não contou? Não contei, mano. Nunca? Não, nunca. Não, pior, não peguei contato, nada, assim. Nunca mais contou essa pessoa. Cara, tava todo mundo muito bêbado, sabe? Olha, num lugar de pessoas íntimas, ela foi embora muito cedo, tá ligado? Então, tipo, acabou que a gente nem pegou contato, nada. Cara, olha só, vou falar um bagulho aqui. Cara, pra mim, o Beltrão é o chefão, mano. É a última fase, tá ligado? Enquanto o Beltrão fala, o Maciel, que ele gosta, fala assim, não, a tua boquinha... Eu gosto. A boquinha... A boquinha dele tá assim, ó. Querendo rir, Chico, ó. O Chico não consegue olhar que ele ri. Cara, botaram o chefão pra enganar nós. É, a gente sempre tem teoria também quando a gente tá nessa mesa aí. Nem sempre elas tão certas. E eu falo legal. Pra mim, Chico Moedas, dono da verdade. O chefão querendo... Ai, articulado aqui, não sei o quê. Mentiroso, safado. O que vocês tão dizendo é o seguinte. Vocês já tão terminando dizendo que o Chico é o verdadeiro... Não, não, não. Tô falando pra te tirar. Eu não, eu não. Tô perguntando, pô. Tô perguntando. Tá querendo influenciar as coisas aqui. Mentiroso não, parceiro. Mano, vamo falar o português claro. Vamo falar o português claro. Vamo falar o português claro. Com todo respeito. Tu é um moleque bom, tá ligado? Tu sai muito pra beber? Não. Esse cara sai todo final de semana. Eu saio todo final de semana. Nóis enche a cara no bagulho. Nóis sai com os outros. Nóis não sabe nem o nome. Vai pro lugar, tá ligado? Acontece as paradas, mano. Nóis não pergunta nem o nome da pessoa. Cara, tu tem que parar só isso. Tu tá casado agora. Não, agora eu sou. Mas é tipo assim, a antiga... Mas a gente tem... A vida faz de vida, né? Tu tá casado comigo que tu vai entender. Vamo que a história dele pode ser verdade, entendeu? Vou te levar no jacaré, tu vai dar um corte nesse cabelo disfarçado. Tu vai ficar pica, meu mano, cara. Aí você vai entender que o Chico Moria pode tá falando na verdade. Tu não é casado, cara? Vai sair com o cara hoje? Mas minha mulher vai sair junto comigo também. Aí, mulher, que bom. Tropa dos casados. Tu acredita no Beltrão? Eu acredito na história dele, mas eu acho que não foi ele que fez. Porque ele não tem esse perfil. Olha, dito isso, puxa a votação aqui. Na cena. Eu tentei calor em 7, 2.0 agora com o cabelo. Voto em Maciel Massiva para mentiroso. Eu voto no Maciel também. Eu acho que a gente já errou. Tu acha que era o Pig? Com certeza, o cara ama, cara. O cara é romântico. É, eu também acho que foi o Pig. O cara comprou um ventilador pra mulher, cara. Eu também acho. Tá bom, dito isso... Dito isso, vou comparar a história de Guilherme Beltrão, mas eu acho que o Maciel tá errado, tá mentindo. Vou no Maciel também. Põe, relator. Achando que é o Chico, mas vou no Maciel. Eu vou no Beltrão só pra frente. Eu vou acompanhar o relator. Eu vou de Chico. O relator é quem? É o Chico? Ah, o TTK. Então eu tô fora, né? É isso, Maciel. É o Maciel. É o Maciel. Dá uma olhadinha pra mim ver se tu tá mentindo falando a verdade. Tá bom, tá bom. Safado, mentiroso, safado. Então, eu queria fazer mais uma pergunta pro Chico. Essa menina não trabalhava lá. Acho que não, acho que não. Convidada de quem lá? Você falou que era uma festa pra íntimos. É, íntimos sim, era da marca de roupa, lançamento de uma camisa. Devia ter, sei lá... 60 pessoas, tá ligado? Desculpa. Você não estava junto com isso que eu tô falando. Sente o mal depois. Me senti porque assim, você acha que tá rolando uma parada que até rolou, né? Porque ela trocou ideia comigo, enfim. Foi isso, mas tipo assim, pô, muito ruim tu saber que a pessoa tá, né? Pensou... Começou o papo achando tu falando com outra pessoa. Ela sabe que o Alan é Vasco, então ela tem um mínimo de profundidade sobre o Alan. Sim. Como que ela não sabe que o Alan é casado? E aí, tipo assim, isso em nenhum momento isso é falado. Gente, eu sou fiel, gente. Isso não passa na minha cabeça, cara. A mulher vai fazer o bagulho tranquilão. Valeu, Vascão. Sei que tu é casado, mas tipo assim, eu não vou comentar isso 24 horas, porque eu tô aqui no... Tá ligado, mano? O Vascão, pra ver a coisa mais sincera dessa parada. Que hora que ela foi embora? Pô, foi umas oito e pouca, assim, mano. Vamo! Eu não acredito no Chico, eu posto no Beltrão. Eu quero quebrar esse ciclo... e eu acho que o Chico tá falando a verdade, cara. Vamo! Meu voto é que o Beltrão tá falando a verdade, cara. Mano, eu vou sustentar a minha... minha posição na marra. Chico tá falando a verdade, o Beltrão me tirou. Isso aí, eu também acho. E aí, o que que tu acha, Girafa. Diferente de vocês, eu acho que é muito possível a história do Beltrão ser verdade. Mas aí também a gente ganha esse programa, com a história do Beltrão. Não vai ser, mas é bom ou é boa, gente. Vocês querem o que ele tá vendo? Obrigado, hein, Fipa, caramba. A gente tem que acertar. Gosta de dinheiro pra caralho. Tu é p****. Onde a gente pode menos perguntar com o Beltrão, cara, não tem muita... Não, mas independente se for mentira ou a verdade, eu ri pra c******. Se ele fala que tá querendo fazer isso, eu ri pra c******. Mas a história é muito redonde. Ai, que história boa. Eu acho que eu não acreditar, mas com o amigo eu acredito. Gente, é muito difícil tá aqui, é muito difícil tá aqui. Vocês acham que é fácil, eu achava que era fácil pra eles eu tá ali falando, enganando, mentindo, mas tá aqui é muito difícil, mano. Gravou isso, né? Gravou isso. Que loucura, mano. Eu acho que nem eles dois. Mas já que tem que ir em alguém, eu vou no Chico Moedas. Quero ninguém me culpando no final também. Ah, que não sei o que lá, que o TTK falou. Eu fui no meu coração, irmão. Não vem, não vem não. Eu tô acreditando no Chico, então a gente acredita no Chico. Então, pelo que parece, né, o Chico Moedas tá falando a verdade. Íntegro. Chico Moedas, verdade. Agora a gente vai chamar os outros participantes e vamos anunciar quem é o verdadeiro. Eu não falei, cara. Eu não falei, cara. Eu não falei, cara. Eu não falei, esse é meu parceiro. Chico Moedas. É meu parceiro. Eu vou dar um abraço nesse cara. Eu não falei. Ó, ó, parceiro. Ó pra vocês aqui. Mano, eu sou, mano. Duro e não compro. Um ventilador é 100 reais, cara. Vocês não tem que... Quem é duro, eu não compro o ventilador. Você não é duro. Eu falei. Eu falei. Fazer a parte do vídeo que todo mundo fala a verdade, então eu vou começar, então, já que vocês falaram da minha. Tudo da minha história era verdade, tirando o fato de que eu cheguei a dar o susto no Rivelino. A gente tava nesse quartinho, esperando o Breno sair, eu e o Fernando. Quando a gente ouviu o passo, a gente tava pronto pra ir, só que na hora o Rivelino falou alguma coisa. Quando a gente ouviu a voz dele, a gente desistiu de dar o susto. Cara, eu quero muito saber a verdadeira história do Chico, né? Pô, por favor, mano. Por favor! Do Alvim to ameaçada dentada também é engraçado. Não teve mulher, não levei mulher pra casa. Foi um cara que eu fiquei conversando uma hora nesse evento. E eu fiquei conversando uma hora e ele, no final, se despediu. Valeu a mão. Cara, comigo, na verdade, essa história aconteceu com amigo meu. É, essa é a verdade, né? Fazer isso também, mano. Fapo reto. Até porque, por... Essa é a história da baleia, mano, vai. Qual é a verdade nisso tudo? Fala lá. Boa parte dela é verdade sim, tá ligado? Tipo, a gente tava correndo e realmente a gente encontrou a frente. Tinha realmente uma baleia encalhada. Não teve esse lance de tentar pular. Do João Carlos tropeçar, pá, os caras... Mas rolou essa parada mesmo, a gente encontrou lá. Alvim, por favor. O acidente aconteceu, de fato. Só que... Não perdeu o dente. Não ficou dois dentes cravados na minha cabeça. É uma criança com um ano com dois dentes, gente. Todo respeito... Mas vão logo atirando o carro. Bateu e tal, mas... Confusca Azul. Era um Fusca Azul. Mas, gente, sabe quem mandou muito bem mesmo? Foi a Ruffles que juntou toda essa galera aqui pra fazer esse vídeo maravilhoso. E é isso. Vamos viver essa onda e curtir novas experiências. É. Mas, gente, ó... Queria agradecer de novo e principalmente ao pessoal que tá em casa, que nos ajudou a bater a meta de dois milhões de inscritos. Tá tomando! É! E que a grande verdade é o seguinte. Se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui, né? Perfeito. Então, é isso. É isso. Fiquem com o treino no próximo vídeo. Um beijo. Beijo! Impossível! Hoje tem uma escolha de futebol em Benfica. Tem um perfil, assim, um pouco pra... Geralmente, uma pessoa um pouco mais alta joga um pouco mais recuado. Ou atacantão, né? Tu é algum dos dois? Atacantão. É o atacante que tem que ter carinho com a bola. Comigo é mais na porrada mesmo. Bola na hit. Elisa, chegamos numa pressão gigante. Tá sentindo? Tô querendo ir embora. Sabe qual é agora a prova? Driblar o alvinho e fazer gol no Marco Aurélio. Cadê o Marco Aurélio? É o melhor goleiro do Brasil. Todo suado. Tava treinando? Tava. Quando tava no futsal, quem era a tua reserva? Falcão. Já tem muito tempo. Minha voz já foi maravilhosa também. Bom, e pra você que ficou com a gente até o final, dá like, se inscreve, compartilha. Ativa o sininho, tá? Comenta também. E um beijo.